Música 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 Tá pronto cara? Eu não estou pronto, eu nasci pronto Vamos? Vamos que eu vou levar vocês lá Ô Zé Dentadura Onde que você tá? Tô de boa, tô vivendo aí a vida Intensamente Tô vendo, só festa Que festa Bom, os meninos estão de viagem Infelizmente dessa vez eu não vou Acontece, tem horas da sua vida que você tem que fazer decisões E a minha foi ficar aqui trabalhando Que eu tô precisando, de verdade Então eu vou levar os meninos até o aeroporto, deixar eles lá Porque eles tem voo daqui a pouco e eles vão embora sem mim Ficar uma semana e ir longe Vai aguentar ficar uma semana sem mim? Não cara, não sei como eu vou sobreviver Vai até chorar né? Com certeza que assim que eu Olhar a janela assim do avião E olhar Londrina ficando Olhar pro lado e ver que o português não tá e eu vou chorar Que ator cara Merece o Oscar Eu falei pra ele que se ele vai aguentar ficar longe de mim Nossa, eu acho que vai ser difícil hein Ah, mas se bem que lá tá o Luquinhos Ele come só a comida do Luquinhos Luquinhos não quiser escapar desse moleque É exatamente isso que eu tô falando Porque quando eu faço vídeo de comida Você só vê um vulto ali atrás assim De um cara assim E aí, posso comer? Que que tá acontecendo aí? Dá um pouquinho pra mim e eu quero um pouquinho Não, mas tem que ter gente pra provar Pra falar que a comida é boa Bom, acho que as coisas que o Edu vai levar tá aqui Não sei se ele vai levar a mala dele de lentes né Eu acho que tá aqui deve ser porque ele vai levar né Mochila ele vai levar Não sei se ele vai levar a mala de lentes Isso aqui acho que ele foi pra me guardar Isso aqui tem que ficar comigo né Porque eu vou no jardim Você acha que ele vai ficar calmo aqui Então, o cara mais lindo desse plano Você vai ficar sozinho aqui? Não, você vai vir me visitar ué Não, sim, mas tipo Você vai tá morando aqui sozinho Sozinho Edu! Eu não posso fazer nada Tem câmera de segurança Levar vocês pro aeroporto? Tá cedo pô Tá cedo mesmo Tá meio apressado Não tô não Eu só quero chegar pontão Não quero fazer vocês perder o voo Não vai perder não, tá cedo Entendi Falta uma hora pra começar o embarque Edu, deixa eu perguntar Você vai sentir saudade minha? Ah, acho que não Ninguém vai sentir saudade de minha Que isso pô Eu falei que eu vou Não mente não Você nem lembra dele lá em São Paulo É a realidade essa portuga Mas a gente não gosta de você Tipo assim, quando a gente tá fazendo outras coisas Vocês não lembram de mim Não lembro, entendeu? A gente é... Nós somos pessoas ocupadas Essa é a realidade Toda vez que eu vejo alguma coisa assim Eu lembro Nossa... Portuga ia gostar Não lembro Não lembro? Se ele lembrasse Ele mandava uma foto Nos Estados Unidos eu acho que a gente vai lembrar mais de você Porque tipo, ah, o Portuga gostar de vir aqui Ah, o Portuga gostar de comer aqui Mas tipo, São Paulo Eu acho que o Afro vai fazer questão de mandar a foto pra mim do que ele comia lá nos Estados Unidos E falar assim, nossa Portuga Eu sei que você gostava tanto disso aqui É, o Afro já é traiçoeiro Olha só Pra você saber as vagas Eu acho que ele vai fazer assim, ó O Afro ele vai pegar no Whatsapp Vai criar um grupo assim escrito Bom dia E vai sempre mandar um bom dia de uma foto em algum lugar lá nos Estados Unidos Só pra deixar eu com inveja Ótima ideia, gostei Eu sei porque da última vez a gente fez isso pra mandar pro Danilo E ficava mandando todo dia bom dia com foto de carro mó louco lá nos Estados Unidos Rebaixado Ficava muito louco Agora... O feitiço virou contra o feiticeiro E eu faço essas coisas, entendi É isso que eu ia falar O feitiço virou contra o feiticeiro Bom, o Edu foi tomar um banho E tem uma pessoa indo embora aqui de casa E ela vai levar a moto do Luquinha Só que ele chegou em mim e falou assim Ô Portuga, a moto não tá ligando Se eu chegar ali e apertar um botão E ela ligar Eu vou dar uns tapas nele Não, mano, já tentei de tudo Eu juro, puta Certeza? Juro, juro, juro Ou você tá fazendo sacanagem com a minha cara? Não, pô, a moto era minha, lembra? Tá bom Eu acho que arregou a bateria, hein? É? Vamos ver se no tranquinho vai O complicado é se ela não pegar no tranco ali Aí, de novo Eu vou ter que voltar empurrando ela Não, não, vou te ajudar Pode soltar Olha o homem aí, ó Vem com o pai que o pai domina aqui Mas agora ela vai... Essa aqui tem luzinha da injeção, tá acesa Não, mas é porque a bateria acabou de ser ligada Pode ser também Não deixa ela morrer, não Não Acho que agora ficou, ó Acho que não vai algar não, não, né? Não, vai com cuidado E segurar ele, não? Aí você tá ferrado Aí você sacou, ó Coloca em primeira, segura a embreagem E solta E solta quando tiver embaladinho Já é Aí quando ela der um tranco, for ligar, você segura a embreagem de novo Aí, ó Vai maneirando Vai maneirando Falou Ficar dando trabalho essas horas da noite Fez isso, velho Eu biresco Eu vou até te ensinar Segundo round Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar ela ligada ali um pouquinho Caraca, a reflexo tá ligada hein, cara Eu vou esperar ela ligada ali um pouco, mano Não vai, não vai adiantar mesmo Você tem que andar com ela Eu vou ficar esperando você subir lá pra dar certo Vai lá Seja o que Deus quiser Aí, amigos Tchau, amigo Tchau, cara Que saudade de você Aqui ó Sua bagagem aqui Depois deixa a notinha no Uber lá, por favor No aplicativo Tchau, Dudu Eu vou, eu vou passar um palo, eu vou morrer Não, tchau Dudu Tchau, Dudu Tchau de você, cara Tchau, mãe Tchau, gente Esse é o momento que eu queria, rapaziada Agora tá como? Matar de áudio, moleque Aí Abre o teto, abre o teto Abre o teto, abre o teto Verdade, o Dudu não gosta que abre o teto, né Quer dizer, ele nem deixa que abre o teto Eu vou abrir aqui Olha aí Hoje é tudo nosso Abre a Perseana também Como que abre a Perseana? Nossa, rapaz Carro tecnológico eu não manjo, né Vou colocar até meu Bluetooth, cara O carro tá com nós Abre o teto, abre o seu metade Não, tá no máximo, rapaz Tá Tá no máximo Agora, vambora Vambora que nós tá Hoje eu tô de rolé aqui em Londrina Tô com um Audi Só não tô Só não tô A outra parte da música que é rico, né Tá faltando isso Bom, vamos pra casa agora Agora, como que eu posso dizer Eu sou o homem da casa, né Eu tenho que cuidar do barraco aí Aí que é a parte ruim, né Eu tenho a olhinha de tênis tipo 7 horas Eu acho que eu vou chegar a 20 minutos atrasado Não tem problema não Vambora Tranquilo Eu tô de Audi, mas não quero bater Porque eu não quero ter problema Então vamos pra casa agora Cheguei na hora que eu falei 7h20 Bom, eu sou um cara preparado Já trouxe tudo pra jogar, né Pra não deixar tanto atrasado Então eu vou trocar de roupa aqui E já começar Porque os caras já começaram a aula Conseguindo fazer a aulinha de tênis Agora, rapaziada Eu tenho uma missão bem complicada Deixar essa casa em ordem Porque o pessoal vem aqui Acho que é a casa da mãe Joana Tá ligado? Deixa, ó Tudo jogado E como eu praticamente sou o dono da casa Essa semana Eu sou o homem da casa, né Eu que tenho que cuidar A gente descobriu um negócio aqui Que a gente sempre usa pra comer Que é essa cadeira aqui, ó Tá vendo, ó Ela tá com jogo Ela tá pensando em arrumar A gente descobriu que a solda aqui quebrou, ó Que segura Que deixa o negócio firme Já tá quebrado Então, ó Por isso que eu tô tendo esse jogo Vai ter que pegar aqui e soldar A gente pensou ir lá na garagem do Danilo Soldar aqui Pra gente poder usar a cadeira Senão depois alguém vai usar aqui E vai se machucar Então eu tô pensando em pegar a cadeira E levar lá Pra gente dar uns pinguinhos de solda E fumegar Isso pra mostrar que Eu também ajudo em casa, tá? Eu ajudo a manter a organização aqui Arrumar as coisas, tá? O pessoal acha que o Portuga fica aí É um pilantra, né? Forgado Não Também ajuda em muita coisa aqui Então, tô pensando em ligar pro Danilo lá E ver se ele vai estar na garagem Pra gente dar um pinguinho de solda aqui E levar a cadeira lá Acho que é isso que eu vou fazer Então vamos lá pra terminar a noite, né? A gente levou o Edu Jogou o tênis Ainda arrumando os problemas da casa Olha Que homem, né? Que homem Ah, e agora a gente volta pra realidade Andar de certa, mãe Tá de boa Certão é monstro Pô, vê se meu corta-vento tá aí Porque, rapaz do céu Tá frio, hein? Aqui parece que abre uma geladeira Quando você chega nesse condomínio aqui Você é louco Porque é frio, hein? É gelado, meu Deus do céu A cadeirinha tá aqui atrás Vamos lá ver se a gente encontra o Danilo lá Pra dar uma sorda Rapaziada, ó Nem uma luzinha acesa lá dentro A gente já buzinou Já chamou E nada do Danilo E eu vou falar pra você uma coisa, viu? Não é bom ficar buzinando aqui, não? Que tem um velho que mora aqui do lado O bicho é bravo, hein? Vai, então vamos embora, né? Vai que arranca o revólver Você conhece o voo do Danilo, né? É, o velho é bravo O velho é bravo Eu vou ter que levar você pro jogo O que resta? E ele dorme com as galinhas, velho Ele dorme sete e meia, oito horas da noite Ele já tá... Vai ficar buzinando aí e vai brigar com nós mesmo Já tá abraçado com o travesseiro Bom, a gente veio aqui pra tentar soldar o negócio Não deu, rapaziada Então, agora eu vou lá ver o Nino jogar a bola É o que resta pra nós Enquanto isso, eu tô aqui, ó O cão arrependido Vendo o jogo do Corinthians Olha só Pelo menos tá 1x0 pro Corinthians Pelo menos Vamos rezar pra continuar assim ou melhorar Os males o menor, né? Sofredor... Sofredor fiel, pelo menos, né? Todo dia tá vendo, tá sofrendo Mas tá assistindo Tá assistindo Não perde um Vai, primo Mata a bola, primo Nossa Tá muito liso esse moleque Vai, dá um chapéu Bebê O que aconteceu aí, bebê? Toma Ninguém Nada errado, irmão Ah, você tava lá, você saiu Você sabe que é branco Você sabe Gol Caolho? Não é, esse aí é o gol de corrida, né? Gol Caolho não, gol cedo mesmo Que tá feio os dois, né? Olha só Quem saiu debaixo do pano Não viu nada até agora Tá até a mudança, já vai se mudar, já Pulo, colocou até as bordas das portas aqui Na borda já tava, né? Já tava, ó Pensei que ia ser automático É chevette, irmão Pô, você tirou Você tirou a chave fenda aqui? Tirou Perdeu a essência Já não é mais um chevette, de verdade Quem? Eu falei pro Eric Pra ele colocar os parafusinhos tudo de inox Nossa Isso aqui tem uma fama de entrar água Só que se eu rujar tudo Maior Olha, parça Não, coisa linda Mas navego pro que interessa aqui Que nós criamos C aqui, ó Pra soldar o cadeiro do Edu Pô, irmão Achei que você tinha dado presente pra mim, sim Eu tava até pensando onde eu ia colocar Se fosse presente, o Edu me mata Que eu dei pra cadeira dele Vai queimar o cara não é em tudo não, lô Bom, a gente vai ter que soldar agora a cadeira da casa do Edu, né? Pra não ter risco Nem perigo Dá uma maniada aí, ó O Edu sentou aqui quando ele era magro Pô, quando ele era gordinho Olha aqui, ó Nossa Trincado aqui e já tem solto de uns lados aí Na verdade foi doidinho que o queimadinho visitou lá a casa do Edu Certeza Pô, mas dá um medo de soldar o bagulho aí desalinhado, né? Assim, né, né? É, mano Não, a gente bate, ó Só seguir o pintura É, pintura e o... Chicou o bagulho, mano É, aqui é assim, ó É que na verdade vai ter que soltar aqui mesmo, terminar de estourar Daí corta aqui e alinha Não, porra É? Aqui é bonainha de solda aqui, ó Tá vendo ali? Os caras estão na sabedoria Tá aberto? Enquanto eles fazem a matemática ali, a gente precisa soldar pra terminar hoje É a missão de hoje, hein? Soldar a cadeira da casa do Edu e tá tudo certo Cê sabe usar isso aí, né? Pelo amor de Deus Ah, eu não garanto muito não, cara Pô, cê me trai no cara errado pra fazer o serviço, hein? Olha lá Eu vou falar no... Quem solda é eu, cara Eu vou falar no Tião Ou no Zé da esquina Eu já Esse aqui é o Zé do lado da esquina Ele tá quase... Ele faz o serviço mais ruim, então Ele vai pro dar esquina esse aqui Meu pai amado Vamos fazer um esquema aqui pra não virar esse troço Olha o batão aí, ó Ó, cê tá ligado que a cadeira do Edu, depois ele... Você tá com a altura mesmo? Ele te mata Certo Ele tem que esquentar isso aqui agora, ó Pra alinhar esse negócio, pra não pegar no chão lá Pra não ficar estrelado Ah, que isso, hein? Aí é profissional, hein? Chamou no acabamento Passa aqui no resto Que já tem que ser ruim, gente Não, não precisa Não, não precisa Ué Não precisa, ó o chevette ali, a flor da pele Que esse monte de... Cê tá louco, né? Vai, Crabim, senta aí pra ver se não vai quebrar Tá Ó, cê tá até o whiteboard aí, né? Isso aí o bagulho só tinha quatro pontos, mano Aí ele endurece Acho que o Nino devia dar aula na escola, né? Tá bom Tá perfeito, ó, ninguém cai mais Pronto Mas tá aí, ó Trouxe a cadeira, deixou experimentar, né? O importante é que dá pra sentar Ah, tá de boa Tá suave Pra comer aqui, de boa Tranquilão Olha, minha voz tá até arrumando, tá muito frio Bom Acho que é isso, né, rapaziada Esse foi o vídeo aí Deixando os meninos aí no aeroporto Vou descansar agora Tomar um banhizão O vídeo inteiro na correria Mas é isso Se vocês curtiram o vídeo já sabe Deixa aquele like pesado Não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou ler nessa Um forte abraço Falou e fui